Vou falar. Vamos fazer as notinhas aqui? Que dedo feio. Vai lá. Só que não foi gradativo o crescendo aqui. É... De novo. Isso. Aí foi um calo, né? Olha, aí qual é o problema que tem aqui? Que não é um problema para você, se você tiver paciência. Sabe esse sinalzinho aqui que tem em cima do dó? Chama mordense. Fala mordense. Mordense, eu te mordo. É, é um mordense inferior. Chama mordense. Esse dó, ele é assim. É o dó. Dó, uma notinha abaixo do dó. Quem é uma notinha abaixo do dó? Si, si. E aí volta para o dó. Então ele é assim. Ele é um efeito, né? Ele é assim, ó. Ele é assim, ó. É o dó, o si e volta para o dó. Só que ele é rápido. Ele é... Parece que o cara levou um choque, assim, ó. Vamos ver se eu consigo. Vou pegar. Dá para ouvir o dó, o si e dó? Ó. O si e dó. Mas para isso, coloca... Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Do si e dó. Vamos tentar. Esse dó, então, parece que ele vai levar um choque, né? Isso. Olha esse mão boa que você tem. Às vezes ele não vai querer sair. Sabe por quê? Porque o seu polegar, o quinto dedo, eles estão querendo subir o tempo todo. Tem que controlar para eles ficarem coladinhos na tecla aí, tá? Vai lá. Sem articular. Só baixa a tecla. Isso. Isso. Olha, muito bom. Descanse. Ficou muito chique, assim. Mas uma janinha.